Sétima Romaria das Águas e da Terra da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. Nossa Casa Comum, com o lema e o tema Construindo Novos Cens, Céus e Nova Terra com repactuação justa e participação popular. São milhares de romeiros e romeiras aqui da Mãe Terra da Rima Água, na cidade de Nac, no Vale do Aço, em Minas Gerais, hoje. Está aqui o nosso companheiro, Enio Bonenberg. Bom dia, meu irmão! Bom dia, Gilbander. Prazer estar aqui nessa Romaria do Povo, das Águas e da Terra, que é o que o nosso povo precisa defender a natureza. Está aqui o nosso companheiro também, Tião, do MPA. Então, está todos irmanados da mesma causa, né? Defesa dos nossos territórios e da natureza nossa. É isso aí, Enio, Tião, Guerreiro! E aí, Gilbander! Que bom te encontrar na luta! A luta nos unifica e tamo junto! O que é que é preciso denunciar? O que é que a Mãe Terra e a Mãe Água está clamando por justiça? Vilmar, Velão Guerreiro! Cara, precisamos denunciar o capitalismo. Esse capitalismo está aí, está acabando com nós, está acabando com a terra. E nós precisamos denunciar isso, denunciar a Vale do Rio Doce, denunciar o governo do estado. Brutal Vale do Rio Doce, pelo amor de Deus, né? Acabou com o Rio Doce, acabou, está acabando com o nosso povo, acabando com a nossa terra. E nós precisamos, então, dar um basta nisso. Beleza? É isso aí, Tião! Vamos seguir! Com a Romaria das Águas da Terra, a sétima edição da Romaria, acontecendo aqui na cidade de Nac. Queremos o Rio Doce vivo! É esse o clamor. Frei Rodrigo, meu irmão! O que é que é preciso denunciar mais uma vez aqui na sétima Romaria das Águas da Terra, da bacia do Rio Doce, Frei Rodrigo? Que a Vale e a BHP são duas empresas criminosas e que continuam fazendo com que o povo sofra e o rio contaminado. É isso aí! Queremos o Rio Doce vivo! É o grito aqui de milhares de romeiros e romeiras aqui da bacia do Rio Doce, no querido estado de Minas Gerais. É o fórum permanente em defesa da bacia do Rio Doce, firme na luta, ao lado dos atingidos, lutando por direito, porque não podemos mais tolerar a brutalidade, os crimes da mineradora Vale. Estique a faixa, por favor! Que todos sejamos indenizados! Comissão de Atingidos de NAC, Querida Cidade do NAC aqui em Minas Gerais, a luta continua! Comissão dos Atingidos de NAC! É isso aí! Águas para a vida e não para a morte! Queremos o Rio Doce vivo! Os mártires da caminhada, caminhando conosco! Vamos acompanhando aqui, olha, São Francisco, patrono da Romaria das Águas da Terra, um grande cruzeiro, sendo carregado aqui por romeiros e romeiras da Mãe Terra, da Rima Água, vale Samaco BHP, queremos o Rio Doce vivo! É, é isso aí! Milhares de romeiros e romeiras, aqui na Sétima Romaria das Águas e da Terra, da Bacia do Rio Doce, registrando aqui, Frei Gil Vander, Márcio da Caminhada Dom Philips, é isso aí! Queremos também a Amazônia, viva! Água é um direito, não é mercadoria! É, Márcio da Caminhada, João Calasãs, Caritas de Ocesano, de Governador Valadares presente, Padre Ezequiel Ramin, foi brutalmente assassinado, Padre Gustavo! Beleza! Valeu, meu irmão! Sejam muito bem-vindos a nossa marcha com o povo de Deus, e celebrando esta Sétima Romaria, queremos ser este grito contra tudo que é contra o povo, nosso povo hoje é aqui, quer ser este santo de toda a Bacia do Rio Doce, gritando contra todos os gritos, que vão contra a vida. Sejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, esta Sétima Romaria, caminhando e cantando. E o portão da minha pior, eu sou o Pedro Sétima Romário, eu sou o Pedro Sétima Romário, o Pedro Sétima Romário, Deputado Marijão, você que é preciso denunciar mais uma vez Aqui na Sétima Romaria das Águas da Serra da Bacia do Rio Doce Tem uma multidão aqui dos rondeiros, muitos rondeiros, denunciando Vejam quando o maior desafio nosso ainda está nas instituições também O Judiciário, o Ministério Público também Infelizmente, o Ministério Público tem poder de meter a caneta, divulgar essas empresas E continua matando a Vale, além de matar os rios, escraviza as pessoas O Ministério Público é uma denúncia É uma denúncia a esse descaso com a vida Nas águas da Mãe Terra, mas sobretudo dos atingidos É isso aí, deputado Padre João Sempre vive ao lado do povo, nas lutas, os direitos sociais e ambientais Vamos acompanhando aqui Beleza O que é isso aí, deputado Padre João O que é isso aí, deputado Padre João Faz com meu querido irmão de luta Faz com meu querido irmão de luta O que é preciso mais uma vez denunciar Aqui na Sétima Romaria das Águas da Terra da Bacia do Rio Doce É preciso denunciar que os atingidos não estão estendos escutados Nas suas reivindicações Querem uma repartivação ser atingido Isso é um crime novamente para a Bacia do Rio Doce É preciso denunciar a privatização da água Em Valadares, em Paatinga São regiões de água Que querem entregar a água para as empresas terem lucro É isso aí, Vasco Romero firme na luta Vamos seguir Nenhum direito a menos Por uma repartuação justa E com garantia da participação do povo atingido Marcelo Sampiaco Da parte de Osércio De Mariana Marcilene, nossa querida coordenadora Da Comissão Pastoral da Terra no Estado de Minas Gerais O que é preciso denunciar mais uma vez Aqui nessa Sétima Romaria das Águas da Terra A ganância do lucro acima da vida Do povo, dos rins, das florestas, de tudo Denunciamos a ganância Marcelene, vamos seguir acompanhando aqui A ganância do lucro acima da vida 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 E assim, ouvidamos também a Gil Silênio E avançar aqui o nível de conflito juntamente com os atingidos e atingidas E tendo assim a participação na nossa primeira parada Do companheiro Freixo Bander que sempre tem defendido E estado conosco na luta por dignidade e vida Ficando essa exaustão, deixando o rastro de pobreza, miséria e devastação Portanto, a gente vai conseguir se entrar juntos e juntas Viva a Sétima Maria da Sábia de Antegra É isso aí, hein? Aqui Como poderei viver? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem água, sem água, sem água, ecologia Sem água, sem água, ecologia Esse povo sabe cantar muito demais Olha, nós estamos vendo essa turma carregando a cruz aqui E olha que essa nem é a cruz pesada Que nós vamos encontrar pela frente Mas não se assustem se essa está pesada Aqui está a frente Está muito mais pesada ainda Ontem, a gente já na celebração em NAC Acolhidos aqui Junto com o padre Marco, o padre Gustavo E também com a chegada de Doutor Francisco A gente sentia, junto com o Fred Irlander E o padre Jota, com o Dezão e o Tindé A gente já sentia que NAC acolheu a Romaria NAC deu um sinal de esperança ao acolher cada Romeira e Romeira Uma salva de palmas para o povo de NAC Porque a Romaria, ela é pedagógica Por onde passa, tem ensinamento Tem cruzeiro, tem missão E os missionários dessa semana Puderam dialogar com as famílias da Zona Natural Humana Nas vagas do Rio Santo Antônio Nas vagas das águas do Rio Doce E agora, neste momento Realizaremos nossa primeira parada E é a nossa primeira parada Ela quer refletir conosco os nossos direitos Por isso, convidamos a Gil Cilene Que fará neste momento Juntamente com cada um de nós Que somos os atingidos e atingidas Pela lama Pela lama Do crime socioambiental De Beto Rodrigues O Dão Mariana Mas também neste lançamento Contaremos com a participação Do nosso companheiro Leite Urbana Que tem sido sempre para nós Este companheiro de luta E presença Estímulo Para que continuemos vivos O que tornou meu solo Sagrado pisou Desbotando o verde das florestas Carimpando o leito desses rios Já são cinco séculos de exploração Mas a resistência ainda pulsa no meu coração Na cerâmica Marajoara No rio do Sateré Na cobalha capó Na pintura caduel E no munha de cana e caniaba Na zarabatana matu No arco mundurupu No manto do bidambá Na flecha camaiura Na oração terçana